Oiii pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal no vídeo de hoje vou-vos falar acerca das livestreams. Bem basicamente livestreams no canal têm estado a acontecer. Estas últimos 15 dias mais ou menos não aconteceram. E porquê? Porque basicamente eu fiz livestreams 100. Estive com o People do Steam Futuro. Estive eu, claro. A Saki, o Expressivo, Ronita. Os Vitor dos 3 Comandos. Apareceu também a Vanity. O Saki perguntou se não podia ir na boa. Tranquilo. O resto do Sol não pôde. Eu falei com o T-Pain. O T-Pain não podia. Falei também com o Raiton. Ele também não podia. E falei com o X-Pack. Ele também não pôde aparecer. Portanto. Fiz o livestreams 100. Só que agora Acontece aqui um problema. Vocês provavelmente também estão a ouvir de fundo os fones. Porque estou a ver, digamos assim, o torneio da A-League, de CSGO. Provavelmente vai acabar hoje, no domingo que sai este vídeo. Mas pronto. Basicamente o que é que eu quero vir aqui falar com vocês. É acerca das livestreams. Pois é, pessoal. As livestreams vai haver aqui, digamos assim, um pequeno problema. Eu trouxe a câmera para aqui porque ali fiz um spotzinho que era para ela ficar quieta para não estar aqui assim com o braço no ar. Digamos. Mas não resultou. Mas pronto. Sem stress. Bem. Venho aqui falar com vocês acerca disso mesmo, ok? Das livestreams. E, epá. O que vai acontecer, basicamente, pessoal, é... Epá. Eu nem sei como é que eu quero explicar isto. As livestreams como eu estava a planear era às terças e quintas, acho que eu ia. Só que não saía vídeo no canal. Só que há aqui um problema, pessoal. Eu estou a sair, digamos, 4 horas. Às vezes chego a casa... Epá. Não tenho paixorra mesmo. Tipo, chego a casa e não me apetece. Não me apetece fazer. Às vezes, tipo... Era para começar às 5. Às vezes começava às 6. Porque às vezes ia, tipo, atrasado... Não é atrasado, é. Ou tinha alguma coisa para fazer, digamos assim, e chegava atrasado a livestream. Porque depois isto é. Chegar a casa, temos que preparar as cenas. É, tipo, chegar e estar a cairar no botão e tal. Não é. Temos que chegar a casa, ligar os programas, meter thumbs, fazer depois várias partilhas no Facebook. Bete cenas. Bete cenas. Então, o que é que eu decidi fazer? Passar as daves de streams para o fim de semana. Ok? Porque assim, vai continuar a ser vídeos todos os dias, como estão a ser até agora e como se ia antigamente. E tentar fazer daves de streams ao fim de semana. Ok? E os dias são sexta, sábado e domingo. Nestes três dias. Só que eu não vou estar a prometer. Olha, faço hoje, faço sábado e faço domingo. Ah, x horas. Não. Pode acontecer, por exemplo, só uma live stream no fim de semana. Pode acontecer, não ver live streams no fim de semana. Como pode acontecer a ver três live streams, sexta, sábado e domingo. Ok, pessoal? Pronto. E isso agora vai depender como eu estou. Ok? Pronto. Basicamente é assim. Imaginem. Deixa-me cá ver. Chego sexta-feira a casa. Epá, já estou bacana e tal. Se calhar hoje. Hoje já. Hoje vai ser feita uma live stream. Ok? Pronto. Faço uma live streamzinha hoje. Sábado, por exemplo, como eu faço live streamzinha com o Espressivo. Os dois em conjunto. Falo com o Espressivo. O Espressivo diz. Epá, olha. Vai fazer uma live streamzinha hoje. Epá, hoje se calhar. Ou então. Epá, já. Se calhar bora. Pronto. Outra live stream. E no domingo. Quando dá na telha. E assim. Epá, olha. Estou aqui a seca. Por exemplo. Já posso ter editado os vídeos todos. Gravado. Ok? Epá, se calhar. Olha aí. Vou fazer uma live streamzinha. Pronto. E faço uma live streamzinha também no domingo. Ok? Pode acontecer isso. Como pode acontecer. Chegar na casa. E dizer. Epá. E tenho aquilo para fazer. Tenho este vídeo para fazer. Tenho aquilo para renderizar. Estão a ver? E então. Chegar. Epá. Não dá. Fim de semana. Cheio para fazer render e gravações. E porque é assim. Eu agora. Eu antes gravo ao fim de semana. Ok? Só que agora. Não estou a gravar ao fim de semana. Estou a gravar durante a semana. Pá. Chego a casa. Dá perfeitamente tempo até às 8 horas. Para quem não sabe. Basicamente. Saio do computador. Por volta das 8. 8 e meia. Pronto. Do computador. Depois vou jantar. Pronto. Fazer isso. Tratar de IPGL. Essas cenas. Pronto. Porque depois. Vou me deitar. Porque no outro dia. Do outro dia. De manhã. Às 6 da manhã. Estou cá levantar o cozinho. Pronto. Hum. O que eu ia dizer? Ah. Então. O que é que eu. Digamos. Faço. Gravo durante a semana. Pá. Apanha-me a segunda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Mas isto depende dos dias. Depende do que acontece durante a semana. Porque às vezes. Por exemplo. Semana passada consegui gravar. Por exemplo. À segunda três vídeos. Consegui gravá-los mesmo. Mas na semana passada só consegui gravar um. Ok. Pronto. Porque às vezes acontece problemas. E cenas assim pelo meio. Ok pessoal. Pronto. E basicamente. Hum. Basicamente. Pois arrasta-se. Arrasta-se. Durante a semana. É tipo. Basta acontecer um problema à segunda. Que isso vai arrastar durante a semana toda. Ok pessoal. E por exemplo. É assim. Um gajo tem que saber gerir isso. Saber gerir com a vida lá fora. Ok. Saber gerir com a vida em casa com a família. Saber gerir a vida com os amigos. Saber gerir. É tudo pessoal. É tudo. Um gajo tem que saber gerir bem as coisas. Hum. E então. O que é que acontece aqui. Isto um gajo tem que dar sempre para alterar as cenas pessoal. Fazem atenção. Isto. Porque vocês. Têm que contornar. Ou digamos. Deixe-me ver se eu consigo explicar bem. Vocês têm que agarrar no Youtube. Agarrar no Youtube. E ver o tempo que têm disponível. Só que às vezes. O tempo que vocês têm disponível. Acontece outra coisa pelo meio. E vocês têm que largar esse tempo disponível para o Youtube. Para fazer essa tal coisa. Pronto. É digamos. Improvistos. Pronto. Basicamente todos nós temos imprevistos. E então o que é que eu pedi fazer. Acerca disso. Hum. Basicamente é. Cabo de fazer tudo. Para a semana a seguir. Gravo por exemplo. Esta semana agora que vem. Vou gravar para a outra semana a seguir. Porque. Esses episódios. Os vídeos. Vão ser esta semana. Já foram gravados na semana anterior. Ok. Como é que aconteceu aí. Com este vídeo. Já foi gravado na semana anterior. Quando começou. Foi no domingo passado, já tem este vídeo, já tem uma semana, digamos assim, de gravação, edição, render e upload para o YouTube. Já tem uma semana, ok? E pronto, é exatamente isso que eu faço, que é para estar prevenido, ok? Acontece que eu ao fazer, digamos assim, os vídeos durante a semana, acontecem esses, digamos, atrás e pelo meio, e vai para o fim de semana, apanha um bocado o fim de semana, já aconteceu, por exemplo, está despachado de tudo, ao sábado, ao sábado à noite, ok? Nesses casos não iria acontecer livestreams, pessoal, porque apanhava uma sexta, apanhava um sábado, por exemplo, sexta e sábado não iria ter livestreams. Se eu fizer esse livestreams, iria trazer os vídeos, ou seja, iria apanhar o domingo, se eu apanhar o domingo até o domingo à noite, ok? E depois o que é que eu tinha que estar a fazer? O que eu tinha que estar a fazer era o upload de segunda, logo despachado, que era para ter segunda-feira o vídeo no YouTube, e só preciso, eu tinha que estar a trabalhar, digamos assim, entre aspas, segunda, para essa própria semana, ok? Pronto, então, o que eu decidi fazer é chegar e começar a fazer sexta, sábado e domingo, se eu tiver disponibilidade. Ou seja, imaginem que eu chego a sexta-feira, consigo fazer as gravações, consigo fazer as edições, consigo gravar, renderizar, peço desculpa, e uploadar. Está tudo despachadinho, ok? Tens a sexta, sábado e domingo. Ótimo. Se eu não me sei fazer livestreams, faço. Se não me sei, eu não me faço. Não tenho tarde, digamos assim, com responsabilidade acerca das livestreams, ok, pessoal? Agora é complicado. É assim, se eu tivesse, por exemplo, se eu não tivesse nada para fazer, ok? Como há youtubers que não tivesse nada para fazer, conseguia gerir melhor o tempo. Conseguia, por exemplo, se calhar, se for preciso, de manhã levantavam, gravavam, editavam, renderizavam, punhavam o vídeo, conseguia fazer livestreams, se calhar, à noite, e... Tinha mais tempo, ok? Conseguia fazer mais coisas, conseguia meter-me mais projetos, porque eu tenho bastantes projetos. Vocês não têm a noção dos projetos que eu tenho para o YouTube, ok, pessoal? Tenho bastantes projetos em mente, só que falta-me o tempo, pessoal. Falta-me o tempo, que isso é que é o crucial disto tudo, ok? Mas, pronto, não quero estar aqui a alongar, porque, epá, não quero estar aqui, digamos, encher choriços, né? Só mesmo para vos informar acerca disto. Porque, eu digo uma coisa, eu como eu tinha dito que havia lá as terças e quintas, acho que era a partir das 5, só que já estava a ver que isso não estava a acontecer, que era a partir das 5, pessoal. E, então, eu decidi já cortar o mal pela raiz. Por um lado, nem bem que apareceu o livestream 100, ok? Porque eu disse a vocês que até final de mês de Janeiro, depois no final de mês de Janeiro, como está a acontecer agora, iria-vos, digamos assim, informar, digamos assim, deste update, vá, sobre as livestreams. E, basicamente, é isso que eu vou fazer e cheguei à conclusão que não dá para fazer como eu queria, ok? Não dá, porque às vezes dizem, pá, não apetece mesmo. E, pá, dava, por exemplo, no meu caso, se eu não tivesse, digamos assim, nenhum vídeo no canal, ok? Se, por exemplo, imagina, não fazer vídeos, fazer tipo livestreams só como o Mal Expressivo faz. Aliás, eu já falei com ele, ele também diz que aquilo é bastante cansativo, ok? Mas não vou estar aqui a falar de coisas do canal do Expressivo, né? É o canal dele, este é o meu canal. Mas, claro, que a gente fala entre si, pá, opiniões, ideias, horebre, essas coisas, ok? Desabafos, acerca também do YouTube, acerca, pá, de erros, bugs, essas cenas. Ajudarmos mutuamente, pronto. E, então, acontece que, basicamente... É pá, eu também não sei porque eu nunca fiz isso, ok? Por exemplo, isso é uma ideia que eu também tenho em cabeça, tentar, digamos assim, largar os vídeos e fazer só livestreams, ok? Só que eu vou tentar fazer isso quando estiver já com um monitor novo, ok, pessoal? Espero neste fim de semana, neste fim do mês de Janeiro, ir já buscar o monitor. Porque, pá, ajuda, vai ajudar bastante porque já é, digamos assim, outra área de visão, né? Tanto para jogo, como para edição, como para tudo. E, então, depois começar a juntar dinheirinho para a webcam, ok? Bem, eu não vou estar aqui a falar mais, pessoal. Deixa eu mesmo para vos informar acerca disto. Outra coisa, vai haver outro videozinho hoje. Não estava planeado, eu sei, mas vai acontecer outro videozinho. Façam algum video extra de agradecimento. Mas fiquem por aí, vai sair hoje também. Este video deve estar a sair às 4, o outro vai sair às 6, ok? E fiquem por aí atentos para ver o que é que vai acontecer com o video, ok, pessoal? Bem, obrigado por terem estado a assistir este tempo todo. E isto, pronto. Fui cá por aqui. Um forte abraço para todos os dias. Tchau, tchau.